O vestibular da UFSM acontece em uma época bem quente do ano e os alunos ficam numa sala e eles precisam de um apoio caso passem mal ou precisem de atendimento médico. É por isso que é aqui na sala 183 do Centro de Tecnologia que fica a unidade de pronto atendimento à disposição dos alunos no vestibular. Eu estou aqui com a Marta Moza 4, que é responsável pelo pronto atendimento e ela vai explicar para a gente um pouquinho como funciona toda essa mobilização aqui. Marta, então que tipo de serviço vocês estão oferecendo aqui? Bom, nós temos dois centros de atendimento, que seria aqui na cidade e no campus. Nós temos uma equipe que quando os prédios chamam, alguém fiscal ou assessor chama dos prédios para algum atendimento, a equipe sai e vai até o prédio, porque não pode tirar o vestibulando da sala. E como é que são os casos? Que tipo de casos vocês atendem? Bom, ainda é cedo, né? Sem estar na primeira hora de prova. Um dia muito agradável, hoje não está quente, mas geralmente é mal estar, pressão baixa, algum vômito, diarreia, nervosismo, alguma dor de cabeça, enfim, cada ano muda, né? E quando é algum caso mais grave, assim, o que vocês fazem? Bom, a decisão de interromper ou não a prova é sempre do médico responsável que fica se pode ou não retirar o vestibulando do prédio, porque daí ele fica, né? Não continua mais na prova. Então, é sempre uma questão, assim, avaliada. Vocês se deslocam até a sala, né? Tratam do vestibulando e aí se ele melhorar, ele pode ficar. Sim, o interesse é quanto mais rápido resolver para ele não atrasar a prova, né? Porque senão, cada tempo que ele fica, o tempo vai diminuindo nas respostas. E, Marta, a sua opinião, né? Óbvio que é importante, mas qual seria a importância, né? De ter esse tipo de serviço num lugar que reúne sempre muita gente e nervosismo? Eu acho mais a segurança, né? Onde ficam os fiscais, assessores, que eles não têm aquele preparo, né? A formação para esse atendimento na questão da saúde. Mas questão da tranquilidade. Tá bom, então, muito obrigada, Marta. Bom trabalho. Obrigada. É isso aí, então. Para os pais, familiares que estão em casa, né? Podem ficar tranquilos que aqui na UFSM, né? Há uma equipe de pronto atendimento caso alguém se sinta mal ou haja qualquer uma ocorrência. Então tá, é isso aí. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.